O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, voltou a ter um comitê gestor e será lembrado também por meio de um memorial que vai ser construído com recursos do BNDES. O local serviu de mercado para a compra e venda de africanos durante a escravidão no Brasil. O Cais do Valongo foi o maior porto de entrada de escravizados nas Américas durante o século XIX. Durante 40 anos, aproximadamente um milhão de negros desembarcaram neste local, onde atualmente está a Avenida Barão de Tefé, no Rio. O sítio arqueológico só foi descoberto em 2011 durante as escavações para a revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. Um ano depois, a Prefeitura tornou o espaço um monumento aberto à visitação pública. E em 2017, o Cais do Valongo recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. A Unesco exige que ele tenha um comitê gestor, que é um comitê participativo, formado por todas as pessoas que são responsáveis, ou que têm alguma importância na gestão desse sítio, e também ele prevê um plano de gestão. A retomada do comitê foi marcada pela visita de uma comitiva do governo federal ao Valongo. Todos juntos para realizar esse grande momento, esse grande ato, tão esperado por nós, afro-brasileiros, que é esse lugar, esse museu, esse Cais do Valongo. O grupo está fazendo um projeto de revitalização do espaço, que será divulgado no final do mês. O investimento para a criação de um memorial numa antiga construção ao lado virá do BNDES. Nós vamos anunciar, dia 21 de março, toda a concepção do projeto e o que vai ser encaminhado. Todo o processo para revitalizar, para fortalecer esse território e para construir um espaço novo, cultural, estratégico, que seja um centro de resgate e preservação da memória e da história dos africanos no Brasil. Então, vamos lá.